Pronto. Bom dia a todos. Acho que ficou demais. Peraí, vou começar tweetando isso aqui. Vai ser bem rápido. Pronto. Obrigado por vocês estarem aqui. Quero agradecer também a organização do Campus Party. Já tinha um tempo que eu não voltava aqui a Recife. Sempre bom estar por aqui. Quando a Kellen me convidou para fazer essa apresentação, ela falou, olha, você tem uma hora para fazer a apresentação. A gente que está acostumado em passar mensagem em 140 caracteres ou então em 6 segundos no Vine, uma hora é um tempo gigantesco. Mas eu botei aqui, compilei algumas ideias para discutir aqui com vocês. Eu queria primeiro começar conhecendo também um pouco com quem que eu estou falando. Quem aqui é profissional da área? De tecnologia? Quem é estudante? Jornalista algum? Uma jornalista. Tem que tomar cuidado com você. Bom, outra coisa que eu queria entender antes de começar. Vocês conhecem esse tema? A social TV? Quem considera que conhece alguma coisa a respeito? Pouca gente. Tá bom. Então tá. Bom, vamos lá. Eu vou começar vocês apresentando, provavelmente para a maior parte de vocês. Essa é a primeira vez que vocês têm alguém do Twitter fazendo uma apresentação para vocês. Então, vou muito rapidamente aqui falar um pouco da história do Twitter. O Twitter foi fundado em 2006 por três caras. O Jack Dorsey, o Beast Toms e o Evan Williams. E desde lá até aqui em termos de estrutura de produto, ele mudou sensivelmente. Quer dizer, ele continua sendo uma rede social baseada em 140 caracteres e que ao longo do tempo inovou o produto através de cards e outras coisas. Mais recentemente, a gente, para a maioria de vocês, acredito que vocês já conheçam isso, a gente adquiriu uma rede social chamada Vine, que são esses vídeos de seis segundos que está fazendo um grande sucesso nos Estados Unidos e agora também aqui no Brasil. A gente existe desde 2006. O Brasil é conhecido por ser um dos melhores lugares para redes sociais no mundo. Já desde as eras lá de Orkut e passando por hoje Facebook, Twitter, enfim, é um bom berço para redes sociais. E o brasileiro é o cara que mais consome TV e internet simultaneamente. 64% dos usuários tem o hábito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E isso, como eu comentei com vocês, já está sendo percebido pelas emissoras. Isso daqui é uma nota do Globo da sexta-feira da semana passada da Patrícia Kogut, que é uma jornalista superimportante no Globo, no Rio, em que ela coloca essa questão. O Twitter determina a importância de um programa de TV, ou seja, essa audiência de televisão. Aqui um outro veículo superimportante para o meio publicitário, o meio mensagem, que também essa semana, isso aqui, na verdade, semana passada, 12 de junho, de julho, em que ele mostra uma pesquisa que foi feita com o Ibope e com o QualCanal, em que eles debatem e mostram essa relação entre audiência e engajamento e buzz. e tem uma razão para isso, quer dizer, aqui falando especificamente de Brasil, TV é o segundo tema mais comentado no Twitter, ele é o segundo tema que mais gera trending topics no Twitter, ele só perde para a música. 73% dos usuários de redes sociais estão conectados no Brasil enquanto eles assistem TV. Isso é uma, enfim, é um volume, e se você considerar ainda que isso cresceu de 2011 para 2012, de 48% para 73%, enfim, é uma tendência muito clara de que na medida em que as emissoras adotarem ainda mais estratégias de engajamento através de hashtags, menções, visualizações como essas que a gente mostrou do American Idol, coisas desse tipo que já estão sendo feitas, eu vou mostrar na sequência aqui alguma coisa de Brasil para vocês, esse número tende ainda a aumentar. Aqui, o controle da concorrência é uma empresa que grava tudo o que acontece em todos os canais de televisão abertos e fechados no Brasil, e isso daqui é num período curto, menos de 15 dias, enfim, 14 dias, em que a gente tem um painel de quantas inserções foram feitas com o Twitter ou através de hashtags, através de usernames, enfim, através de diversas formas em um período em cada uma das emissoras. Ou seja, aqui a principal mensagem é, elas já estão adotando. E o principal negócio é você fazer essa correlação entre o share de tweets e o share de audiência, aqui é específico para um caso que a gente estudou com a TV Globo. Coisas que estão acontecendo no Brasil, final da Champions, a gente fez um projeto junto com a ESPN em que eles usaram essa hashtag, na verdade eles promoveram durante a semana inteira em todos os programas, esquentando a audiência, pedindo para as pessoas participarem, dizendo quem elas achavam que ia ganhar, Borussia Dortmund ou Bayern de Munique. E aí as pessoas escrevem de todas as maneiras, quer dizer, ela pode botar BD, IBM, pode colocar Borussia escrito errado, escrito certo, Bayer escrito errado, não importa. O algoritmo que é usado, ele capta, ele filtra tudo que está relacionado de alguma maneira com aquela manifestação desde que esteja relacionado com essa hashtag. e ao longo da transmissão a gente foi mostrando e ESPN foi mostrando como é que estava o sentimento das pessoas em relação aos dois times. Os canais a cabo estão usando muito a hashtag. Se vocês repararem Multishow GNT vocês vão ver que hoje e assim, não é de forma tímida, é durante o programa inteiro. O Vai Que Cola, que é um programa que está fazendo um grande sucesso, é uma das maiores apostas do Multishow esse ano em termos de programação, ele coloca colado durante todo o programa o Vai Que Cola. GNT é a mesma coisa, aqui eu estou pegando o exemplo do As Canalhas, mas poderia ter, a saia justa, enfim, a programação hoje a cabo, ela já está bastante avançada nesse sentido de integrações. E tem uma razão para isso, quer dizer, isso aqui é um estudo com o GNT para o início da temporada do Saia Justa, em que eles usaram a hashtag, usaram live tweeting e estímulos na TV e na web, e o início da segunda temporada teve um pico em relação aos dados históricos que eles tinham. Isso está gerando resultado para as TVs. Eu vou mostrar agora um case que a gente gosta muito da Sky, que é uma forma muito criativa de você usar o Twitter. O que a Sky fez? Ela criou, ela transformou o Twitter num controle remoto. Então, a pessoa que segue a conta da Sky, ela vê algum programa que ela quer assistir, se ela retuita a respeito daquele programa, colocando a hashtag Skyhack, e se ela se cadastrou no site da Sky e linkou a conta dela no Twitter com a conta da Sky, o programa é automaticamente gravado. Dá uma olhada. Isso é no Brasil, tá? tchau. O que é isso? Eu só quero você 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 Esse projeto foi apresentado pela Sky no Festival de Publicidade de Cannes E ficou entre os três finalistas do Digital Meu último slide e vídeo aqui É também um resumo, um outro vídeo Com um resumo do que a gente está fazendo nos Estados Unidos Que é a área que mais está desenvolvida em Social TV Com alguns exemplos de integrações E integrações Seahawks win Seahawks win In the most bizarre finish You'll ever see It's just amazing how much support I've had Literally, my followers on Twitter I've got about like 30,000 Sandra says I just want to say how proud I am of the Tigers World Series Bob Maybe they'll even have me out to a game So then Verlander tweets back Anytime, man Bring your family You can sit with my mom and dad A lot of Cowboy fans around the country Excited about that Including as we check Twitter LeBron James down here King James Huge Cowboys fan Yes, sir Magic Johnson Tweeting Happy 50th With my good friend Michael Jordan We are giving you the chance To weigh in on a debate With a live Twitter vote Come on, West Coast Get on it And the winner is RG3 Come on, man Hashtag Sprite Slam With the player's last name You think will win Now that Jose Aldo Has successfully defended his title A fourth time What should he do next To vote Use the following hashtag You are going to be able to pick The team name For Kane and Daniel Bryan Yes Here are the results Thank you Obrigado. Não sei se eu não conversei com a Kellen, tem espaço para, tem tempo para perguntas ou... Kellen? Tem tempo para perguntas? Cinco minutos. Vocês têm alguma pergunta? Aqui é a primeira. Tem microfone para... Espera aí, vamos fazer mais fácil aqui. Atualmente, a palestra falou sobre a segunda tela, o Twitter e a internet como a segunda tela. Com a TV digital, com a TV, Smart TVs, essas coisas, você acredita que não vai existir essa segunda tela? Tipo, a internet e a TV vão ser a mesma coisa integrada numa mesma tela? Ou outro caminho? Essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, uma das coisas que mais... Por que as TVs também gostam tanto e um valor adicional para as TVs nesse processo de uso de Twitter, de hashtags, de coisas desse tipo? Netflix, Netmovies, são ameaças claras, quer dizer, começaram a acontecer. Só que a experiência de você assistir um programa no Netflix ou no Netmovies é uma experiência isolada. Você assiste num determinado momento, sozinho, você não compartilha, você não fala com ninguém. Porém, a experiência de você assistir um programa com outras pessoas é diferente. E isso é uma coisa que é um valor para as emissoras. É mais uma razão pelas quais elas estão apostando nesse caminho. Já está com o microfone aí? Alô? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, assim, no início do mês passado, a Globo tirou a menção do Twitter. Diferente das outras emissoras de televisão internacional, onde os programas passam, o Twitter, a Globo retirou, informando que não vai fazer propaganda sem receber do Twitter. Aí eu queria ver, como é que o Twitter enxerga isso? Não, isso não é... Primeiro, não é verdade. A gente está com vários projetos com a TV Globo em conversas adiantadas com eles. Eu já mostrei aqui vários exemplos de coisas da Globo, Multishow, o GNT, são empresas do Grupo Globo, com as quais a gente está... Daqui a pouco vocês vão ver coisas com o Sport TV, coisas bem interessantes com o Sport TV, com a própria TV Globo. Então, o que aconteceu da Globo, na verdade, foi com o Facebook, não com o Twitter. As organizações Globo resolveram, por uma série de razões que não me cabe aqui discutir ou falar a respeito, mas a guerra da Globo foi com o Facebook, não com o Twitter. Sobre esse rastreamento de hashtag, esse mecanismo. Antigamente era disponível pelo próprio devolver do Twitter, né? Pelo quê? O devolver do Twitter. Não era disponível o rastreamento de hashtag? O Twitter, tá, é uma outra boa pergunta, um pouco mais técnica, enfim, eu vou tentar responder de uma forma pouco técnica para a audiência. Mas, assim, a gente tem uma API aberta e tem os Certified Partners, ou seja, são empresas que se certificam com o Twitter. Aqui na América Latina, a gente só tem duas, uma chama Scoop, a outra é uma argentina chamada Zauber, que tem um produto chamado Flowix. Só essas duas. Tem um monte de empresas que trabalham com a API do Twitter, mas certificadas, só essas duas. E o que significa ter essa certificação? Você ter acesso qualificado, um acesso estendido à API. Agora, mesmo na API aberta, qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor pode fazer um filtro de hashtags, ou de menções, ou do que for relacionado, e fazer um estudo a respeito. De novo, aqui a gente está falando de um nível profissional bastante alto, que é relacionamento com emissoras de TV, em que elas ouvem o Twitter em relação a quem o Twitter recomenda com quem elas trabalhem. Mas qualquer pessoa, de novo, o Twitter tem a API aberta. Então, qualquer um pode, qualquer desenvolvedor, no final das contas, pode fazer esse filtro. Bom dia. Bom dia. Os projetos de vocês para o Vine, vai ficar nos 6 segundos, vai agora bater de frente com o Instagram, que colocou com 15. Como é que vocês estão pensando em acoplar ainda melhor o Twitter e o Vine? Obrigado pela pergunta. Quem aqui conhece o Vine? Ah, legal. Mas vocês usam o Vine ou só conhecem? Quem usa o Vine? Bacana, legal. O Vine, assim, eu acho que é uma... Os usos eu acho que vão ser diferentes. Como é que é o seu nome? Manuel, eu acho que os usos vão ser diferentes. O Instagram, com certeza, ele larga com uma vantagem... Ele largou atrasado, o Vine foi o pioneiro. Ele larga com a vantagem de ter uma base de usuários muito grande. Mas o que a gente tem visto, em termos de matérias e reviews, a respeito dessa funcionalidade, é que as pessoas estão um pouco incomodadas. Mas o usuário tradicional do Instagram, ele está um pouco incomodado de ter no seu timeline esses vídeos. Enquanto que o Vine, ele é puramente para isso. Outra coisa que diferencia, mas são coisas que qualquer um pode... A gente pode estender para 15 segundos, da mesma forma que eles podem... Isso são coisas fáceis de fazer. Eles não lançaram com loop. O nosso tem um loop, ele é quase como um gif. O que eles podem fazer? Quer dizer, os movimentos, como produto, é muito fácil um fazer o que o outro fez. O que a gente está vendo é que a comunidade artística, quem gosta de fazer vídeo com arte, está ficando do lado Vine. Aquele usuário mais doméstico, que já era usuário, em muitos casos, do Instagram, ele vai preferir, é mais, talvez, simples, seguir com o Instagram. A gente aposta muito no Vine. O Vine é um produto que a gente vai continuar colocando, vai trazer muitas novidades. Como dizem os americanos, stay tuned. Fica antenado que vai vir muita coisa legal aí do Vine. Você está me dizendo aqui que tem um minuto, então é uma pergunta só. Tem mais alguma? Está boa? Então está bom. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.